Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Ó, na nossa aula de hoje, nós vamos lá para o nosso livro das páginas coloridas, ok? O Bebop, na página 18, page 18, página 18, que é essa aí que eu já abri. Abre o seu também, ok? Olha só, a gente tem os nossos friends lá. Tem a Flo de Flamingo, do lado dela tá o Leo de Lion, do lado do Leo tem a Suzy da Zebra e lá do lado da Suzy tem o Eddie de Elephant. E hoje nós vamos conversar sobre o que que eles estão fazendo nessas imagens aí. Vamos lá? Bom, vamos começar pela Flo. Olha aqui para a Flo. What is Flo de Flamingo doing? O que que a Flo de Flamingo tá fazendo? Ó, ela tá em cima da bed, da cama dela, e ela tá, ó, stretching. Parece que ela está acordando. Isso mesmo, wake up. Flo de Flamingo is waking up. A Flo de Flamingo tá acordando. Let's repeat, wake up. Acordar, wake up. Ó, agora vamos repetir com a voz do Daddy, do papai, ok? Wake up. Muito bem. E agora, vamos lá para o Leo de Lion. O que que é que o Leo de Lion está fazendo? He is taking a bath. Ele está tomando um banho na banheira. Olha só. Tá lá, washing his arms. A gente pegou ele bem na hora que ele estava lavando os braços. Então, let's repeat. Vamos repetir o que ele tá fazendo? Take a bath. Agora, só vai repetir. Who likes cake? Only who likes cake. Só quem gosta de bolo, cake. Eu gosto. Então, eu vou repetir também. Take a bath. Let's go? Sua vez. Take a bath. Muito bem. Muito bem. E a Suzy da Zebra? What is Suzy da Zebra doing? Brushing her teeth. Escovando os dentes dela, né? Então, vamos repetir? Brush your teeth. Agora, happy. Brush your teeth. Faz a escovinha imaginária aí. Brush your teeth. Escova os seus dentes. Agora, sad. Brush your teeth. Very good. E quem tá ali por último é o... Erie de Elephant. Muito bem. E o que o Erie de Elephant tá fazendo, hein? Olha só. O que ele tá fazendo? Coloca um braço. Coloca o outro. E ó... Ele tá colocando um casaco ali, né? Então, vamos repetir? Pick out a coat. Olha só. Agora, nós vamos repetir like Hulk. Igual Hulk. Pick out a coat. Very good. Muito bem. Agora, pessoal. Eu quero ver se vocês estão fera mesmo. Olha só. A gente vai fazer um game aqui. Tá online. Ó. A Teacher Nadie vai falar uma dessas ações que a gente aprendeu. E aí, você vai ter que apontar quem é que tá fazendo essa ação. Ok? Então, olha só. Eu vou te dar cinco segundos pra cada uma, pra encontrar. Ok? Eu quero saber... Who is brushing her teeth? Brush your teeth. Quem tá fazendo? Brush your teeth. Five. Four. Three. Two. One. Pé. Suzy da Zebra. Você apontou pra Suzy da Zebra? Muito bem. É a Suzy da Zebra que tá escovando os dentes. Brush your teeth. Suzy da Zebra. E agora? Take a bath. Quem que é? Take a bath. Quem que tá fazendo essa ação? Hum? Five. Four. Three. Two. One. Você apontou pro Leo the Lion? Very good. Muito bem. É o Leo the Lion. Tá tomando um banho. Taking a bath. Take a bath. Tomar um banho. Leo the Lion. Tá fazendo, né? Muito bem. O próximo. Wake up. Hum... Quem que é? Five. Four. Three. Two. One. Pé. Wake up. Quem que é? Que tá acordando. Waking up. Quem que tá? Very good. Flow de Flamingo. Muito bem. É a Flow. Agora, aí no seu livro, we're gonna circle. Nós vamos circular, cada um no seu livro. Quem tá representando a ação? Wake up. Quem é? Hum? Flow de Flamingo. Então, vamos lá circular. Ó, eu vou circular a minha Flow aqui. Very good. Muito legal. Circulou o seu daí também, ok? Agora, nós vamos lá pro nosso outro livro, o Workbook, pra gente poder ver qual vai ser o nosso Homework, o nosso dever de casa. Let's go? Ok. Beleza. Olha só. Agora, você vai abrir o seu Workbook lá na página 15. Page 15. 15. Que tem essa imagem aí. Olha só. Tá vendo? Ali do lado esquerdo, olha só, tem uma doctor, uma doutora mostrando um raio-x. Aquele quadro preto que ela tá mostrando ali é um raio-x. Qual parte do corpo será que é esse raio-x, hein? The arm. O braço. Muito bem. Então, aquilo ali é um braço, uma ordem, ok? Olha só o que você vai fazer. Você vai contar quantos braços você consegue ver. É quantos você consegue ver, tá bom? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Conta quantos você consegue ver e aí você vai circular lá embaixo qual é o número correto. Você vai contar, ok? Quantos braços dá pra ver. Beleza? E aí, nós vamos descobrir quantos braços tem e você vai circular o número correto de braços. Depois, você pode colorir esse desenho pra o seu livro ficar muito lindo, né? Por favor. Então, esse é o nosso homework de hoje, ok? See you later, alligator. Bye, bye, butterflies.